A tragédia da Boate Kiss, ocorrida no início de 2013, deixou toda a população santamariense muito mais atenta quanto às medidas de prevenção a incêndios. A UFSM, instituição por onde circulam muitas pessoas diariamente, não fugiu a essa tendência. Dentre as muitas medidas tomadas, a UFSM criou o Núcleo de Prevenção a Incêndios, que é apoiado pela Pró-Reitoria de Infraestrutura, a Proinfra. Benoine Paul, Pró-Reitor Interino de Infraestrutura, comentou como foi formado o Núcleo. O Núcleo da Prevenção de Incêndios, aqui da Universidade, foi criado a partir do evento da Kiss, no ano passado. Se viu a necessidade de se criar aqui dentro da Pró-Infra, que é a Pró-Reitoria da Infraestrutura, nós tínhamos apenas um funcionário que era encarregado dessa parte de revisão de extintores, fazia todo esse controle. Mas uma pessoa só, em função do que passaria se necessário, se buscou a primeiro momento se criar esse núcleo, que seria composto de profissionais específicos na área, que seriam técnicos em segurança. Então, esse núcleo foi criado com esse sentido de nós termos esse aporte de pessoas, porque é um trabalho muito amplo, revisão de tudo isso aí. Posteriormente, se fez um levantamento, quantificou os prédios que a gente tinha, a quantidade de prédios, metros quadrados de área, para se fazer uma estimativa de valores para contratar esses projetos com firmas particulares. Por meio de licitação pública, a UFSM contratou duas empresas responsáveis por fazer os planos de prevenção e controle de incêndios dos prédios. É do Corpo de Bombeiros a responsabilidade de avaliar esses planos e expedir os alvarás, que permitem que os prédios da universidade funcionem. Então, o PPCI é o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, que é formado num conjunto, uma documentação, que é exigido pelo Corpo de Bombeiros, que dê entrada no Corpo de Bombeiros. O proprietário tem que encaminhar essa documentação juntamente com o responsável técnico dessa documentação, no caso de um PPCI completo. Existe o PPCI simplificado. No caso de um PPCI completo, que é o caso da Universidade Federal de Santa Maria, ela precisa... nós temos a SPI dividida em três setores. É o protocolo, a questão do setor do exame e o setor das vistorias. Então, primeiramente, ele tem que encaminhar esse PPCI, que é um conjunto de documentos memoriais descritivos, plantas, laudos, RTs, e isso é avaliado numa primeira filtragem do protocolo. Depois, é encaminhado para o exame, onde lá tem os analisadores, que farão a análise de que esses sistemas que é cobrado das edificações estão ali. Então, começa esse trâmite. Se não tiver nenhum erro, ele já vai receber um certificado de aprovação. Tendo erros, ele recebe uma notificação de correção de exame. Então, o engenheiro, o responsável técnico, vem e retira essa notificação e ali tem uma série de apontamentos. E esses apontamentos, ele vai fazendo essas correções e vai tramitando até conseguir preencher todas essas correções e ter o certificado de aprovação. Em tendo o certificado de aprovação, ele solicita a vistoria do local. Aí, a equipe de vistoriantes vai lá e vai ver se aquilo que ele colocou no plano condiz, de fato, com o que tem na edificação. Diversos prédios da UFSM já estão com PPCI em andamento. O Hospital Universitário, por exemplo, está com a documentação enviada ao Corpo de Bombeiros. Ao todo, 30 projetos devem ser encaminhados ainda este ano. O Hospital Universitário, por exemplo, está com a documentação enviada ao Corpo de Bombeiros.